Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Estamos aqui no Trio Elétrico com Lincoln e Duas Medidas. Me diga uma coisa, está pronto para agitar nesse Carnaval? Pronto e muito feliz com tudo o que vem acontecendo na nossa carreira. Nossa música Laraba esse ano entrou no repertório das bandas do Norte e Nordeste, do Brasil. A gente vem colocando músicas que expressam muito a nossa identidade, como Kimmel e Silasco, Dorme Livre de Fofoca, Amiga das Tretas. E você pode conferir aí no arroba Lincoln Senna e no nosso canal youtube.com.br Duas Medidas. Lincoln, feliz Carnaval para você. Que você faça uma festa linda para o povo do Brasil e do mundo. Grande beijo. Muito obrigado por estar transmitindo o nosso Carnaval para o mundo inteiro. Não quer a identidade? Receba a região. Beijo. Rede Baiana de Rádio aqui com Linco e Duas Medidas. Rede Baiana de Rádio no Carnaval 2019. Oferecimento Carnaval da Bahia. O mundo se une aqui. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa. O encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.